Caralho, vocês deixaram passar um PS1 desbloqueado? Acho que é a primeira. Deixa, deixa que eu... Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Hoje. Ó, real. Hoje. Passou os consoles, o nego vai vir pedir isso aqui de novo. Fica vendo. Confia. Shoney. Ó, ele era R$2,700. Eu vou tomar prejuízo aqui de R$200,00, que eu paguei R$2,200 nele. Pra sair hoje. R$2,000,00 no Onyx. Eu não quero queijo. R$360,00 Arcade. R$800,00. PC Engine. Esse é o Core Graphics. R$2,700. Legend's Core da Tectoy, de R$400,00 por R$300,00. E Grit 2. Esse é o da Taito, que gira a tela. R$2,500,00. Pessoal, por favor. Tô vendendo console. Dá uma segurada nas perguntas aleatórias aí, velho. Por gentileza. Tá bom? Tu joga por lazer com frequência? Não jogo. Essa live é uma live de vendas. Eu tô vendendo, no momento, console. Dá uma seguradinha aí nas perguntas aleatórias aí. Beleza? Eu tenho que ganhar meu dinheirinho aqui. Pra manter a loja viva. Fechou? Pergunta aleatória, mano. Quando eu abrir live de bate... Sabe o que acontece? Eu abro live de bate-papo e vocês não veem. Se eu escrever live de vendas... Mano, só vem os caras da pergunta aleatória. Se eu escrever live de bate-papo, que daí pode perguntar até da minha irmã, aí os caras querem comprar. Dá uma seguradinha na pergunta aleatória. Eu falo, dá uma seguradinha na pergunta aleatória. O senhor tem Nintendo DS? No momento, ódio. Tô falando, dá uma segurada na pergunta aleatória. Xbox Onifete, edição Halo. Ela tem cor diferenciada, tá bom? Ela não é branca nem preta. Beleza? Se o tiozão colocar um Xbox por 500 conto, eu cometo uma loucura. Que mais, mano? Você quer que eu saia chupando um caminhão de rola também, pra te agradar? Caralho! Ou você quer que eu saia dando pro cavalo? Puta que pariu, viu? Pessoal, eu vou falar bem sério agora. Toda semana, quando chega na hora do console, começa a zoeira. Eu não vou mais perdoar. Na hora do console, eu vou mandar cantar o banco. Beleza? Não adianta vir aqui espernear pra tirar o banco. Beleza? Vai perder a chance de comprar na live. Quem atrapalha vai se fuder? Vai. Agora, os outros que não atrapalham, que resolvem fazer uma brincadeira fora de hora, também vai. Beleza? Então dá uma segurada aí na hora do console. Mano, eu vou lá. Falo pra vocês. Vai ser a live mais barata que vocês vão assistir na vida de vocês. Só tem filé ali atrás. Só filé. Só nata. Beleza? Só nata. É bagulho que vocês vão brigar pra ter ali. Tem coisa que eu tenho 15 itens que vai ter mais de 50 pedidos. Tá bom? Vou dar um exemplo pra você. Olha essa repro aqui, ó. No papelãozinho, ó. Olha essa repro aqui, ó. A hora que eu falar, o preço vai subir mais de 50 pedidos. Sabe quantas veio? 20. Tá ligado? Eu tô falando pra vocês que veio uns bagulho da hora e eu vou fazer uma live. Eu tô fazendo uma live que simplesmente a minha margem tá baixíssima. Porque esse repro aqui, eu tô ganhando 10 ou 15 reais nele. Minha margem é baixíssima. Tá ligado? E aí eu tô fazendo uma live que o lucro da loja vai ser pequeno. Mas eu fiz questão de juntar todos os bagulho baratinho pra colocar nessa daqui. Sabe por quê? Porque vocês fizeram uma live foda comigo no final do mês. Porque é começo de mês e eu sei que todo mundo tem um monte de conta, mas virou o cartão de vocês. Tô dando a chance de todo mundo comprar um item da hora. Sabe quantas repro tem ali, ó? Pelo menos 27 títulos de repro. Então, assim, o console é onde eu vou ter um pouquinho de lucro. Eu não tenho quase nada de lucro. Hoje, meu lucro tá baixíssimo. O console, eu tenho mais 8 consoles pra mostrar. Semanalmente, chega na hora do console e começa a zoe. Então, a galera que é do canal do Jefinho aí, mano, você não tem o que fazer. Chupa uma meia horinha de rola lá pro tio trabalhar, mano. De boaça, assim. Só meia horinha, tá ligado? Depois você vai no canal do Jefinho lá, aí você zoa, você brinca, você dá risada. Mano, tá safe. Deixa eu trabalhar em paz, mano. Porque na boa, na boa mesmo. Mano, eu não vou lá encher o saco de ninguém. Eu só quero... Só vender meu bagaracinho. Só meu baratinho aqui. Beleza? Então, assim... Ô, JP, não é só o seu comentário. São 8, 9, 10 comentários aleatórios. Eu tô falando de todos, eu não tô usando você, mano. Beleza? Fica em paz aí, tá safe. Eu tô pedindo pra galera da zoeira dar uma segurada. Só isso. Beleza? Cara, tem 9 consoles pra mostrar aqui. Beleza? Mano, eu já tô com sono do caralho. Minha margem tá baixíssima. Não provoca, mano. Que hoje, pra mim, encerrar essa live aqui, antes da hora, tá, ó. Xbox do Halo, de 1.750 por 1.500. Play 2 Fat na caixa, bloqueado. A caixa está sem berço. 750. Action 7 com Mario 3. A caixa é Playtronic. Não tem serial batendo nem nada. Beleza? Ô, Bruno, já que você queimou a largada, vai ter que colocar o preço. 1.700 reais. Nintendo 64, japonês, edição Pikachu. Não, o Bruno tem que confirmar essa live. 3.200. Neo Geo Gold X. Pra quem não sabe, esse aqui é um portátil da Neo Geo. Tá? Ele é portátil. Aí, a base dele, ela simula o Neo Geo IS. Você levanta e coloca o portátil dentro da base. E aí, você joga na televisão, no controle do AES. Beleza? 3.200 reais. Impecável. 3.200 reais. Play 4 Pro do God of War. 3.200 reais. Porém, o console tem alguns riscos e marcas de uso. Eu tinha tempo de mostrar. Mas agora não vai dar mais tempo. Eu não vou mostrar. Fica pra próxima. Quem quiser comprar, vai por sua conta e risco. 3.200 reais. É o último console que tem. Beleza? 9.200 reais.